E aí galera do canal do Nick, beleza? Hoje eu tô trazendo pra vocês um Tom Surface Isso mesmo, aquele pierce na ponta da lima Que vocês gostam bastante quando eu posto vídeo, tá? Quero que esse vídeo chegue aí a... Sem likes, você acha que eu consigo? Sem joinhas? Falou galera! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí galera, chegamos a mais um final de vídeo E aí, gostou? Se inscreve nas redes sociais que aparecem aqui no canto da tela Já vai deixando aquele joinha que me ajuda bastante, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações de vídeo Um abraço, falou e fui!